Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. O tema deste vídeo é a história do rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, nasceu na cidade mineira de Três Corações no dia 23 de outubro de 1940. Era filho de João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes do Nascimento. Quando o pequeno Edson tinha 4 anos de idade, sua família mudou para Bauru, no interior de São Paulo. Nesta época também era chamado de Dico pelos seus pais, e influenciado pelo pai, começou a gostar e jogar futebol nas ruas de Bauru. E por incrível que pareça, a posição que o ainda pequeno Dico gostava de atuar era no gol, tendo como inspiração o Bilé, goleiro companheiro de time do seu pai, quando seu pai atuou pelo Vasco de São Lourenço de Minas Gerais. Quando fazia suas defesas, ele não conseguia falar Bilé. Saia algo tipo, como Defendeu Bilé, e seus amigos começaram a chamá-lo de Pelé. E todo mundo sabe, quando você não gosta muito de um apelido, ele pega, e foi aí que o Edson virou Pelé. Por causa de lesões, seu pai Dondinho teve que abandonar o futebol, e com isto, a família começou a passar dificuldades. E para ajudar a família, Pelé começou a trabalhar de engraxate nas ruas de Bauru, para ajudar em casa. Aos 11 anos, Pelé já se destacava nas ruas de Bauru, e nos clubes amadores em quais jogou. Até ser descoberto por Valdemar de Brito, ex-jogador que atuou pelo São Paulo e pela seleção brasileira na Copa de 1934. Valdemar, então, encantado com o talento de Pelé, o convidou para se juntar ao clube atlético de Bauru, no qual trabalhava. Pelé, então, começou a se destacar, e foi aí que Valdemar viu que precisava levar o garoto para um clube maior. E a partir daí, começaria a história de Pelé com o Santos Futebol Clube. Mas antes de eu continuar com a história do rei Pelé, se você está gostando dessa história, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Se você quiser e puder ajudar este projeto financeiramente, a chave PIX está na tela. Caso não puder, a tua inscrição e seus likes são muito bem-vindos. Desde já, conto com a sua ajuda. Pelé chegou ao Santos em 1956 como uma jovem promessa. E segundo o site oficial do Santos, Valdemar, na época, teria dito que este menino será o melhor jogador de futebol do mundo. Um mês depois, num jogo contra o Corinthians de Santo André, Pelé faria sua estreia pelo profissional do Santos, marcando o sexto gol na goleada de 7x1, entrando assim no segundo tempo. A partir daí, a carreira de Pelé decolou. Em 1957, com apenas 16 anos, chamaria a atenção do Brasil inteiro, quando foi titular e artilheiro do Campeonato Paulista pelo Santos, marcando os incríveis 36 gols. E até hoje, é o artilheiro mais jovem da história da competição. Dez meses após sua estreia pelo Santos, Pelé foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez, em 1957, para a Copa Roca, ou o Super Clássico das Américas, um torneio amistoso envolvendo Argentina e Brasil. O jogo foi disputado no dia 7 de julho, no Maracanã, com mais de 80 mil pessoas. A Argentina venceu por 2x1. O gol do Brasil foi marcado por ele, o Pelé, sendo este, obviamente, o primeiro gol de Pelé, com a camisa que ele e outros craques consagrariam um ano depois. No jogo seguinte contra a mesma Argentina pela mesma Copa Roca, no dia 10 de julho, o Brasil venceu por 2x0, desta vez no estádio do Pacaembu, em São Paulo, conquistando, assim, o seu primeiro título com a seleção brasileira. Pelé foi convocado, então, por Vicente Fiola, para a disputa da Copa do Mundo de 1958, na Suécia, com apenas 17 anos e 8 meses, e se juntou a outros grandíssimos jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. Como Newton Santos, Didi, Garrincha e Vavá. A camisa 10 que Pelé imortalizou para o mundo do futebol, na Copa de 58, caiu literalmente no seu colo. Pois os dirigentes da CBD esqueceram de enviar à FIFA a numeração dos atletas, e a entidade máxima do futebol teve que numerar os jogadores, muito embora há outras tantas versões para este caso, enfim. Isto realmente pouco importa. O fato é que a camisa 10 nunca mais foi a mesma, nunca mais foi um simples número. Gênios mundo afora a utilizaram, como Zico, Messi, Maradona, Rivaldo, Zidane, entre tantos outros. Pelé começou a Copa de 1958 como reserva. No entanto, ganhou a posição de titular durante a competição. A sua estreia foi contra a União Soviética no terceiro jogo da primeira fase, entrando no segundo tempo. Nas quartas de finais contra o País de Gales, fez seu primeiro gol. E que golaço! O único tempo da difícil vitória brasileira. Sendo Pelé, até hoje, o jogador mais jovem a marcar numa Copa do Mundo. Ao todo, Pelé fez seis gols no Mundial, sendo o artilheiro do Brasil. Na final contra a Suécia, fez um dos seus gols mais memoráveis, chapelando o zagueiro. Neste jogo, Pelé também marcou outro gol. E o placar do jogo foi 5x2 para o Brasil, que enfim era campeão do mundo, tendo Pelé como estrela máxima. Enfim, o mundo conhecia o Brasil e também o Pelé. Pelé, pelo Santos, seguiu empilhando títulos de recordes e artilharias. O Santos era um sucesso, não só no Brasil, como no mundo. Excursionava mundo afora. Todos queriam ver o esquadrão da vila comandado por Pelé. Ao todo, na sua passagem pelo Alvinegro Praiano, de 1956 a 1974, Pelé conquistou 10 campeonatos paulistas, 6 campeonatos nacionais, o Robertão e a Taça Brasil. Duas libertadoras em 1962 e 1963, batendo Penharol e Boca Juniors respectivamente. Dois clubes também tradicionalíssimos. E dois mundiais de clubes vencendo os gigantes, Benfica em 1962 e o Milan em 1963. Pela seleção, na Copa de 1962, Pelé marcou um golaço na estreia contra o México. Mas no segundo jogo contra a Tchecosováca se machucou. E ficou de fora do restante da Copa que o Brasil conquistou o bicampeonato, tendo seu grande parceiro de ataque na seleção, o Garrincha como destaque. Em 1969, foi um ano especial para Pelé e o Santos. Segundo algumas fontes, o time teria parado uma guerra civil na Nigéria. Porém, isto é muito contestado por historiadores modernos. E também pelo fato do rei ter marcado seu milésimo gol no dia 19 de novembro de 1969, num jogo contra o Vasco no Maracanã, de pênalti, superando o goleiro Andrada. Houve uma invasão de campo generalizada e Pelé lembrou das criancinhas brasileiras naquele jogo. Ao todo pelo Santos, Pelé marcou 1.091 gols em 1.116 jogos. Em 1970, na Copa do México, Pelé queria mostrar ao mundo que ele era o Pelé e sepultar o trauma de 1966 na Inglaterra, aonde a preparação não foi das melhores. E Pelé foi caçado pelos adversários de maneira dura e desleal. E junto com um fortíssimo esquadrão montado por Zagallo, com nomes como Rivelino, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão e Gerson, conquistou o tricampeonato em gramados mexicanos de maneira espetacular, com lances imortalizados. E muitos deles nem gols foram, como não lembrar do quase gol do Pelé do meio de campo contra a Tchecosováquia, ou o corte no goleirão uruguaio Mazzukievski, ou a cabeçada defendida pelo goleiro Gordon Banks contra a Inglaterra, sendo esta considerada por muitos a maior defesa da história das Copas. Talvez esta defesa passe a ter a concorrência por este posto com a defesa de Dibu Martínez na final da Copa de 2022. Mas foram apresentações épicas de um time inigualável. Pelé foi o vice-artilheiro da seleção com quatro gols marcados, ficando atrás de Arzinho, o furacão, que fez sete gols. Pelé ganhou a bola de ouro como o melhor jogador do Mundial. No total pela seleção brasileira, Pelé marcou 95 gols em 113 jogos. Já em jogos oficiais, segundo a FIFA, foram 91 jogos, com 77 gols, sendo o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O Neymar deve ultrapassá-lo em breve, mas jogando muito mais jogos. Até a data da publicação deste vídeo, o Neymar jogou 124 jogos pela seleção. Tendo 0,62 de média. Enquanto Pelé tem 0,84 gols de média pela seleção. O último jogo de Pelé pela seleção foi em 18 de julho de 1971, num amistoso no Maracanã contra a Iugoslávia, que terminou em 2x2, sem Pelé balançar as sedes. Pelé despediu-se do Santos no dia 2 de outubro de 1974, num jogo contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. Neste dia, ajoelhou-se no meio do gramado, com os braços abertos, em frente à bola. Um momento épico e inesquecível na história do rei, que estava partindo para o New York Cosmos, para difundir o futebol na terra do tio Sam. Pelo time americano, Pelé fez 106 jogos e marcou 64 gols. Um dos feitos do Pelé foi ter aumentado a média de público da sua equipe. Um pouco mais de 3.500 torcedores iam em 1974. Ao final de 1977 da temporada, a média de público chegou aos 34 mil. Pelé despediu-se dos gramados em 1 de outubro de 1977, num jogo entre Cosmos e Santos, aonde o rei atuou com a camisa do Cosmos no primeiro tempo e com a camisa do Santos no segundo. E o curioso é que no último jogo da carreira de Pelé, Pelé marcou um gol contra o Santos no final do primeiro tempo, um gol no time em que ele fez história, para deixar essa despedida ainda mais épica. E já o jogo encerrado, Pelé gritou a palavra Love três vezes, uma despedida com a cara do rei. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, o único a ganhar três Copas do Mundo como jogador, e jogou em uma época em que os registros não eram fartos como hoje. A comparação com Messi, Maradona e Cristiano Ronaldo, na minha opinião, beira o ridículo e desrespeita a história. Pelé foi o mito do boca a boca, gerava expectativas. O mundo do futebol, no final da década de 1950, e nas décadas de 1960 e 1970, parava para vê-lo jogar, seja com o poderoso time do Santos da época ou com a seleção brasileira. O nosso país, graças a Pelé e as gerações de craques de 58 a 70, passou a ser reconhecido como o país do futebol, e levantou um pouco da autoestima do país como um todo. Muito me incomoda a geração atual, a turminha que acha que o futebol é aquele do FIFA, ou então do Cartola, desmerecer os números e os feitos do Pelé. Pelé jogou boa parte da carreira num jogo sem cartões, por exemplo, com equipamentos e gramados que nem se comparam com os de hoje. Os argumentos são os mais tacanhos possíveis, como dizer que jogavam contra pedreiros e amadores. Uma grande mentira que a parte imbecil da rede social começou a espalhar. A camisa 10 no futebol mundial, através do legado do Pelé, se tornou a camisa dos craques como eu citei no começo do vídeo. E só para ficar claro, não vou abordar polêmicas da vida pessoal do Pelé, pois todos nós temos erros e acércitos, e não venha ao caso aqui eu ficar criticando ou julgando a vida dos outros. Quem é você ou eu na fila do pão? Ficou faltando algum momento épico da carreira do Pelé? Utilize um espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações. Se puder contribuir com este canal, a chave pique está na tela e na descrição do vídeo. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.